Gente, muito legal. O bazar de igreja é sensacional. Olha que coisa de cozinha. A Rosa é doida. O tamanho desse bolo aqui dá pra 50 pessoas comer. Gente, a solução que o Geraldo encontrou pra festa. Hora de cortar o bolo, gente. Oi, gente. Estamos de volta à rotina. Tô gravando esse vídeo hoje. É um sábado. O Josh acabou de chegar do jogo de futebol. Tá eu, o Ozeias, o Josh e o Felipe. O Josh chegou agora do jogo dele de futebol. E nós vamos primeiro. Vamos deixar o Felipe brincando com os amigos em um parque que tem aqui perto de casa. E depois nós vamos levar o Josh na loja de telefone. Porque ele vai comprar o telefone dele. Sim, gente. Começou a trabalhar, já quer começar a fazer dívidas. Mal começou a trabalhar, já quer começar a fazer conta, hein, filho? Eu quero. Era só uma necessidade, né? Mas é porque o celular dele realmente tá muito ruim, gente. Tá muito ruim. Seu celular é o quê? É o Onze? Onze. O celular dele é o Onze. Hã? O celular dele é o Onze, gente. Então, realmente, tá muito ruim. Então, ele vai trocar o celular. Fica com Deus. Dá benção, mamãe. Benção. Deus abençoe. Seu celular tá com bateria, né? Qualquer coisa liga, tá? Fica com Deus. Então, gente, é isso. Vou levar o Josh pra comprar um celular. Amanhã é aniversário dele. Né, filho? Quantos anos você vai fazer? 16. 16 anos. Já? Meu Deus do céu. Passa muito rápido. Quer ver os amigos do Lipe. Deixa eu ver. O Vitor tá ali? Tá incrível. A turminha do Felipe tá lá, gente. Meu Deus. Esses meninos tão muito grandes, gente. Muito grandes. O que é isso? O Felipe já passou de mim já há muito tempo. Mas é isso. Vamos lá levar o Josh pra comprar o presente dele. Ah, deixa eu falar com vocês a respeito do furacão, né? O furacão, ele não passou... Ele não veio, tipo, sentido à nossa cidade, né? Ele veio assim, pelo oceano... Qual? Oceano que aí? Atlântico? O Golfo do México. O Golfo do México, sabe? Que fica aqui do nosso lado esquerdo, assim. E aí, gente, nós tivemos muito vento e chuva, mas graças a Deus, tipo, foi bem tranquilo aqui, na nossa cidade, né? Eu não ouvi falar de alagamento, não tinha árvore caída, não tinha casas destruídas por aqui, graças a Deus. Então, foi super tranquilo, né? Mas é isso, gente. Graças a Deus. E eu fiquei sabendo. E um dia, no outro dia, ele já tava passando e... Deu nem tempo de eu gravar pra vocês, mas graças a Deus, ele passou longe da nossa cidade, sabe? Bem longe mesmo. Mas é isso, gente. Graças a Deus, tá tudo bem. O Josh me lembrou aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Eles cancelaram a quinta-feira, a escola. Aqui na nossa cidade, na quinta-feira, não teve aula em nenhuma escola. Eles estavam dando bastante alertas de tornado. Duas vezes o meu celular começou a pitar, gente. Nossa, eu levei um susto. E era alerta de tornado. Mas graças a Deus, né? Foi tudo tranquilo. Olha a turminha do Felipe, ó. Vamos passar por eles aqui, ó. Oi, galera. Ficou envergonhado. Esses meninos de hoje em dia, né, gente? Qualquer coisinha, eles tão morrendo de vergonha. Vamos lá na loja comprar o celular que o Josh tanto quer. Né, filho? Quer. Hã? Quer. Chegamos. E olha só, gente. Ontem, peguei meu carro. Eles consertaram. Consertaram, graças a Deus. Quase três semanas que o carro ficou lá pra eles consertarem. Você viu o que ficou bom lá atrás? Vamos, jogador? Todo sujo, ó. Não quis nem tomar banho, já quis vir pra loja. Olha a situação do celular dele, gente. Enquanto o Josh vai... O rapaz, né, aqui da loja vai ajudando ele a configurar o telefone. Deixa eu ir mostrando pra vocês aqui, olha. Esse iPad... R$1.500, ó. R$256,00. Nossa, ele é finíssimo. Nossa, muito fininho, olha. Como que é aqui? Ah, que bonito aqui. Hum... Aí, você financiando, ó. R$36,00 meses, R$41,00. R$1.500,00. Tem ele nessas duas cores. Aí, tem esse aqui. Tá sem preço. Deve ter o preço aqui, vamos ver. C-Pricing. Esse iPad Pro 11 inches. Esse aqui, ó. R$1.000,00. R$27,78 por mês. R$36,00 meses. E esse aqui? Esse é 128 GB. Esse é o iPad Air 13. Ele sai... R$950,00. R$26,39 por mês. Ó. Ui. Aquele ali é mais fininho, ó. Eu nem sei qual que é o último modelo de iPad. Esse aqui... Esse aqui... Olha só, gente. Esse aqui tá por R$450,00. R$64,00. R$64,00. Ó. R$450,00. Tem... É... Parcelado em 36 meses. R$12,78. E aqui temos os telefones. Olha só. Pro Max. Nossa, essa cor tá linda. Que cor é essa? Nossa, tá muito lindo. Olha os preços. É... Deixa eu mostrar aqui, ó. 256 GB, R$1199,00. 512 GB, R$1.399,00. 1 TB, R$1.600,00. iPhone 16 Pro Max. Esse é o 16 Pro. Olha o preço dele. Esse é o 16 Plus. Nossa, que cor linda. Os Pros não tem coloridinhos assim. Olha esse aqui, gente. Que cor maravilhosa. O preço deles, ó. Esse R$929,00. Esse aqui que o Josh tá comprando, ó. R$829,00. Olha o iPhone 15. O preço dele, ó. O ar não sai, não, hein? Esse aqui saiu. Nossa, essa cor é muito linda. Esse é o 14. Olha o preço do 14. E esse? Esse é o SE. Uai, tem uns que não saem, não, hein? Aí temos aqui Apple Watch, R$800,00. Esse aqui R$529,00. Esse iPad, série 10. Não sai daqui também. Olha esse aqui, gente. Apple Watch R$300,00. Esse aqui R$500,00. Já acabou? Vai demorar uns 15 minutos pra fazer o... Ah, ok. Se a gente quiser ir em algum lugar, a gente pode depois trazer de volta. Ah, pode esperar, né? Tem nada pra fazer aqui perto. Não, melhor esperar. Porque aí a gente já elimina aqui de uma vez, entendeu? Aí lá a gente fica tranquilo, sem preocupação de ter que passar aqui. Aqui temos Samsung Galaxy. Olha, gente. Deixa eu ver aqui. Preço... Nossa, ele é mais caro, hein? Que o iPhone. Olha só. R$1.899,00. Sai a R$52,00 por mês. Uai, tá muito caro, hein? É isso mesmo? Olha. Gente, olha só. Que grandão. Que chique. Uau. Aqui, ó. R$1.899,00. Qual é esse, gente? Esse é o Samsung Galaxy Z Fold 6. É quase um tablet. E aqui? Olha. Uau. E a câmera dele, hein? Como que é? Cadê? Ai, gente, não sei. Cadê a câmera? Hum. Ai, não vou achar. Oh. Cadê a câmera? Encontrei onde é a câmera dele. Uau, que imagem bonita, tá? Deixa eu ver o vídeo. Olha. Tirar foto. Muito boa a câmera dele também. Gente, achei interessante, ó. Ó. E esse aqui? Esse é R$1.099,00. Esse é o Galaxy Z Flip 6? Não, hein? Esse aqui não abre. Bom, mas é isso, gente. Deixa eu ver se aqui também não abre. Os relógios. R$500,00. Josh. Vem cá, pra você ver esse aqui, ó. O que você acha desse aqui, ó? Um iPad, né? Grande demais. Só que aí ele fica bem mais grosso, ó. Ele fica o dobro de um telefone normal. Mas a tela fica enorme também. Gostei. Qual que é o seu? Este. Só tinha duas cores. Rosa e preto. Aí ele escolheu o preto. Você queria o preto mesmo? Qualquer cor tava bom? Hum. Ok. Gente, vocês não vão acreditar no preço que ficou. Depois o Josh vai explicar tudo pra vocês. Porque ele deu o celular dele, velho, em troca do novo, né? Aí ele teve desconto. No Brasil também fazem isso. Você leva o seu celular velho. Aí eles te dão um desconto. Abate na sua conta. E aí você pega o novo. Pagando bem menos do que você pagaria sem devolver o velho. Vocês podem me falar, gente? Me dar essa informação? Se no Brasil eles também fazem isso. Igual aqui. A loja tá cheia hoje, ó. Tudo pronto. Saindo da loja com telefone novo. Gracinha, gente. Ai, minha querida. Este homem que não dá uma conta pra pagar não é homem, né? Primeira continha dele, gente. A carinha de felicidade dele, ó. Com o celular novo. Então, vou explicar pra vocês aqui quanto ficou esse celular do Joshua. Esse é o 16. Ele tinha o 11. E aí ele deu o 11 pra abater no valor desse telefone novo. Eles vão descontar nesse telefone aqui 350 dólares. Eu achei um preço sensacional esse valor. Porque o celular dele tava todo quebrado. Não tava nem funcionando direito, sabe? Só funcionava quando tava conectado no Wi-Fi. E a gente ligava, enfim. Tava horrível mesmo, sabe? É mais por esse motivo que ele precisou trocar de telefone. Então, gente. Eles descontaram 350 dólares em um telefone iPhone 11. Vocês acreditam? E aí, o que que acontece? Esse telefone dele, 16, o preço dele é 830, como eu mostrei lá pra vocês. 830 menos 350 dólares. O celular novo, o iPhone 16 dele, saiu por 480 dólares. Ele vai pagar por mês, sabe quanto? 20? Não, seria 13. Seria 13. Ele ia pagar por mês, assim, né? Ia dividir esses 480 dólares pra pagar mensalmente por 13 dólares. Daí o rapaz sugeriu um plano. Se ele pagar 10 dólares a mais, ele pode trocar de telefone todo ano. Dando o dele e pegando o novo, sem pagar nada por isso. Né? Né isso? É. Aí você paga esses 10 dólares, todo ano você troca de celular. Então, ele vai ter uma continha agora pra pagar de 20, 26, porque tem uns impostinhos, né? Então, 25 dólares por mês, ele vai estar pagando esse telefone 16. Então, ele pagou 480 por esse telefone. Vai estar pagando, né? Porque ele vai pagar por mês. O que mais que eu precisava falar que é importante? Só isso, Josh? Que é importante? Não. Eu achei muito interessante. Ah, mas você tem que pagar também a conta, não? Hum. A mãe falou que eu ia pagar. Gente, eu vou pagar. Eu pago, né? Tipo assim, a gente, eu e o Osés, né? A gente paga a conta de celular todos os meses do plano familiar lá em casa. Só do Nicolas que é separado. Porque quando ele foi comprar o celular dele, ele quis abrir uma conta pra ele. Glória a Deus. Então, lá em casa, pagamos. Eu, o Osés, o Josh e o Felipe. Tudo em uma conta só. Aí, o que que acontece? A gente vai continuar pagando a linha do Josh, né? O número dele por mês. E ele vai pagar esses 26, que é o aparelho, né? A gente não pode esquecer disso. 25 dólares é o valor do aparelho. Fora isso, tem a linha de telefone que nós vamos continuar pagando, né? Eu e o Osés até ele fazer 18. Igual o Nick. Quando o Nick fez 18, ele abriu a própria linha dele. Quando o Josh fazer 18, ele abre a própria linha telefônica dele. Mas... Você deu falta de sorte com o Nicolas. Foi prematuro em tudo, né? Foi tudo rápido, assim. Começou a trabalhar rápido. Aí, agora, você tem que começar a trabalhar rápido. Começou a pagar a conta de telefone rápido, você vai ter que... Então, essa é a primeira despesa oficial que o Josh está tendo após ele ter começado a trabalhar, que é o próprio celular dele. O aparelho, que ele vai estar pagando 25 dólares por mês. É a responsabilidade dele pagar. Eu e o Osés poderíamos pagar essa conta pra ele. Óbvio, né, gente? Graças a Deus, a gente poderia pagar. Mas eu quero que os meninos aprendam a ter esse senso de responsabilidade financeira, né? Pra eles saberem que, tipo assim, ele vai estar trabalhando ali pra ganhar X valor por semana. E no final do mês, ele tem essa conta, ele tem essa responsabilidade. A gente quer passar isso pra eles. Porque a gente aprendeu isso muito cedo, muito cedo mesmo. Eu aprendi... Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Osés... Com o quê? 11 também? 11. Com 11 anos também. A gente começou a trabalhar criança, sabe? Então, a gente já começou desde muito pequenininhos a termos essa responsabilidade financeira. E a gente quer, na medida, assim, do possível de hoje, passar essa educação pros meninos. Nem se compara o que eles vivem hoje com o que nós vivemos na nossa época. Que eu acredito que é o que muitos de vocês aí que têm a nossa idade também viveram, né, por muita dificuldade na nossa infância. Nossos pais trabalhavam muito pra dar o básico pra gente. Tudo era muito difícil. Graças a Deus, hoje, nós temos uma possibilidade melhor de poder proporcionar pros nossos filhos o que nós nunca sonhamos em ter nessa idade deles. Mas a gente precisa estar ensinando pra eles a valorizar as coisas, sabe? A gente não quer passar a dar tudo de mão beijada, entendeu, gente? Porque pra nós também, até hoje, não é fácil ganhar dinheiro. A gente tem que se esforçar bastante pra gente poder, né, ganhar nosso dinheiro pra poder ir ralando e pagando as nossas contas mensais. Então, a gente precisa, de alguma maneira, ensinar isso pra eles. E pra nós, assim, a gente não se mete em educação de ninguém com os filhos. Mas essa é a maneira que nós queremos educar nossos filhos. Dando pra eles um senso de responsabilidade financeira. Desde o quanto mais cedo possível, melhor. E isso é bom porque eles mesmo vão se sentindo orgulhosos que eles estão conseguindo, sabe? E, enfim, eu acho isso muito importante, né? Eu acredito que a gente não pensa todo mundo do mesmo jeito, mas eu respeito a maneira que outras pessoas pensam. É assim que eu penso e o Osés concorda comigo. A gente concorda nessa mesma... Sabe, a gente tá junto nesse mesmo raciocínio de educação financeira pros meninos. Então, é isso, gente. A gente poderia dar pra eles, sim, o iPhone, graças a Deus. Mas a gente prefere que eles tenham essa conquista, sabe? Mas, óbvio, né? Amanhã é aniversário dele e ele também vai ganhar presente, assim como nós demos pro Felipe e pro Nick, na mesma média de valor. A gente vai dar pra ele também. Olha, dá um sorrisinho dele, olha lá. Né, filho? Você tá feliz, filho, que você conquistou o seu primeiro objeto que você conquistou depois que você começou a trabalhar? Tá feliz? Mas então a gente nem deu os 300 ainda, né? Ainda não. Porque esse ano, gente, a nossa média de valor de presente pra eles é 300 dólares, né? Que o valor da televisão do Felipe foi 250, enfim. O Nick, a gente deu pra ele dinheiro, demos cash, que é o que eles gostam de ganhar. O Felipe, porque queria muita televisão, porque ele também não tinha nenhuma televisão maior no quarto dele. E pro Josh, a gente ia dar os 300 dólares de entrada no telefone. Mas nessa promoção que tá tendo, você não pode dar uma entrada. O rapaz falou, não, isso tem que ser abatido por mês. Não pode dar entrada. Achei isso estranho, né? Falei, ah, eu queria dar 300 dólares aí de entrada e tal. Ele falou, não, não pode. Nesse plano, não. Você tá trocando seu telefone, vai pagar X por mês, então você não pode dar essa entrada. Eu falei, ah, então tá, né? Fiz ok. Então aí eu vou presentear o Josh. Eu queria até, talvez, não sei, se ele quisesse eu ia dar pra ele um Apple Watch, né? Nós queríamos dar pra ele um Apple Watch, mas ele não quis. Você vai preferir o dinheiro, filho? Yeah. Yeah? Quer uma televisão também não? Igual o Felipe? Não. Não? Então tá. Tá bom. E é isso, gente. Então, assim, a gente, né, na verdade, a gente não tem um manual, tipo, como educar e criar seus filhos, mas a gente tenta, baseado na medida que nós fomos criados e educados, passar pros nossos filhos, né? Ainda mais o mundo de hoje, né, gente? Ai, hoje em dia acho que tá um pouquinho mais difícil pra criar filho por causa da internet, né? Porque a meninada vê tanta coisa e tal e podem achar que tudo é muito fácil, né? Então, a gente tenta, de alguma maneira, trazer eles pra essa realidade que, na vida, as coisas não são fáceis, sabe? Mas estamos aqui pra dar o suporte que eles precisarem sempre e isso que importa, né? Agora nós vamos lá no Walmart fazer uma comprinha, comprar água que lá em casa tá precisando e algumas coisinhas a mais. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês as novidades que estão tendo aqui de decoração. Acho que tá tendo bastante decoração. De Halloween. Vamos lá? Gente, ele deixou o celular novo no carro, tadinho. Tá nem podendo usar o telefone porque não tem capinha. Nós vamos comprar a capinha no Amazon, que lá na loja é quase 50 dólares. Uma capinha mais quase 50 dólares a proteção de tela. E no Amazon a gente não vai gastar nem 20 dólares por essas duas coisas. E a gente paga o Prime, né? O Amazon Prime que chega rapidinho. Você já comprou, Josh? Falar nisso? Já podia ter comprado pra chegar mais rápido. Compra aqui, ó. Toma aqui. Ele foi no banheiro e vai olhar primeiro, gente, se tem a capinha aqui no Walmart mais barata. Boa ideia, né? Já que nós já estamos aqui. Olha aí, muitas abóboras. 5 dólares abóbora. Sim, tem gente que come. Eu acho que sim. Ó, grandona. 5 dólares. Ó os esqueletos ali, ó. Quanto tá esses esqueletos, gente? 30 dólares, olha. E ele é gigante. É um adulto. Gente, tá vendo? Ó, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Olha aí, ó. Muita gente esquece disso, ó. Mas nós somos todos iguais. Ai, eu amo essa sessão. Ai, gente. Olha que fofura, ó. Tem esse liquidificador. 60 dólares. É muito lindo. Olha só. Tem essa cafeteira aqui. 119. Eu acho que essa marca é uma marca nova. Mas esses modelinhos são muito lindos. Batedeira. Olha, 59 dólares também. Que linda. Essa é uma slow cook. Aquela panela de cozinha lentamente. 59 também. Isso aqui é o quê, hein? Multi cooker. A panela multi... Faz várias coisas. E essa air fire. 40 dólares. Muito barato. Olha essa que linda. Nossa, essa aqui também tá linda, né? Azul com dourado. Mas ela tem um azul diferenciado. E essa branca com dourado. Nossa, lindo, lindo, lindo. Essa sessão maravilhosa. Aqui, ó. Muitas coisas de decoração de outono. Gente, esse ano... Eu não vou decorar lá em casa pra outono, não. Não vou, não. Ai, ai. Ó. Os raminhos. Ou se eu decorar, eu vou usar as coisas que eu tenho. Né? Não vou ficar comprando loucamente. Igual antigamente, não. 98 centavos. Os negocinho ali. Essa forro de mesa tá 4 dólares, olha. Mas não é tecido, não. É um plástico. Ai, temos essa lanterna que tá maravilhosa. Mas eu não estou vendo o preço dela. As guirlandas, 25 dólares. Gente, eu fico chateada quando eu não vejo preço. Porque quando eu gosto de assistir... Eu gosto de assistir vídeo das pessoas, assim, né? Em lojas. Mas eu gosto de ficar vendo os preços. Ó, 10 dólares. Nossa, esse vaso aqui tá lindo. Ele tá por 10 dólares. Esse aqui também. Olha que lindo. Ai, gente. Gente, eu falo que não vou decorar, mas na hora que eu vejo algumas coisinhas assim, ó. Dá vontade de voltar atrás na minha palavra. É, esse aqui, ó. Que bonitinho. Três espantalhos. Aí, eu gosto desses que tem três bonequinhos que remete aos meus meninos, né? Nick, Josh e Felipe, ó. 7,98. A luz de LED. 5,44. Ó. 10 dólares. Ai, que linda é essa placa. 8,98. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Nossa, linda essa abóbora aqui. Essa placa. Eu acho que ela é 5 ou ela é 4. O que é isso? É uma jarra. Ai, não quer abrir. Essa... Gente, eu não tô vendo o preço dessa... 10 dólares. 10 dólares. Essa jarra. A plaquinha... Ó a caveira. A plaquinha 5,88. Essa aqui de cerâmica tá 5,98. Oito. Tchau. Tchau.